Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem vindos ao canal, eu sou Grace Posato e no vídeo de hoje nós vamos atender pedido dos inscritos nós vamos desenhar a Inaka de Naruto e você vai desenhar junto comigo, um passo a passo muito simples e muito fácil de fazer então já preparei seu material de desenho, mas antes disso não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também conheçam aqui o nosso canal e também possam aprender a fazer lindos desenhos assim como você já está fazendo que eu sei, e para dar uma agilizada aqui no vídeo, para a gente começar logo, passo a passo o super beijo vai ficar no meio do vídeo, você acompanha junto comigo, tá bom? Vamos lá, primeiro e aí primeiro um circo, depois dividimos ao meio na horizontal embaixo nós vamos dividir em três partes, tentando deixar do mesmo tamanho os três espaços, tá bom gente? vocês podem ver que aqui o desenho vai estar meio de lado, não é reto, tá bom gente? Porque ela está de lado e aqui nós dividimos na vertical também meio de lado e passando o círculo também aqui vai ser o queixo dela e nós subimos com uma linha até o círculo formando o rostinho da nossa personagem, isso nós vamos fazer dos dois lados agora nós vamos fazer os olhos uma linha curvada e mais uma embaixo e aqui só uma pontinha, tá bom gente? e marcamos embaixo e agora aqui o círculo do olho agora nós vamos fazer o olho do outro lado do mesmo jeito gente, o espaço entre os olhos é sempre o mesmo tamanho do próprio olho, tá bom? tenho sempre essa regra em mente então vamos fazer o narizinho dela bem nesta linha aqui vamos colocar duas marquinhas e aqui no final do círculo aproveitamos para fazer o desenho da boquinha dela vamos então passar para as sobrancelhas e logo acima delas vamos começar a marcar a franja da Rinata você pode ir acompanhando junto comigo pode ir parando o vídeo, voltando para ver como fazer ou também ainda pode fazer umas linhas aleatórias não tem uma ordem certa, tá bom gente? como você achar que vai ficar melhor aí no seu desenho agora vamos puxar o cabelinho e aqui vai aparecer a parte da orelhinha dela então eu vou fazer aqui o desenho que o espaço é sempre o mesmo entre a boca e os olhos mesmo que ela não vá aparecer completa aqui então depois vamos seguir com o cabelinho então aqui eu vou marcar o pescocinho dela e a gola da roupa também e gente eu vou colocar esta parte do vídeo bem devagar para que você, se você quiser ir fazendo, possa acompanhar esse desenho da Rinata eu estou me baseando por um desenho que eu vi no Pinterest então como vocês podem ver neste não tem a bandana mas tem todas as outras características delas que estão mantidas aqui inclusive quando eu for colorir as cores vão ser as cores que ela usa e tal bom, o desenho está pronto agora nós vamos apagar a marcação e aí vamos colorir e chega a hora do nosso super beijo o nosso super beijo de hoje vai para a Marcia Moura para a Harumi Blocks que pediu no digital mas eu vou ficar devendo no digital vai ser esse mesmo a Rosângela Maria Rodrigues a Nesco a Alexia a Kelsiane Lima a Ju Drawing a Joana Hernandes Magalhães Planeta Roblox Helena Lindinha Maria Aparecida Valério dos Santos e todos aqueles que já pediram para fazer o personagem aqui no canal e eu ainda não tinha feito um super mega beijo para todos vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música E aqui está o resultado do nosso desenho de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido fazer aí na sua casa Se você gostou já deixa sua curtida, se inscreve no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos Para que eles também aprendam a desenhar assim como você já está aprendendo o que eu sei E coloca aí embaixo qual personagem você quer ver desenhado aqui no canal que eu faço para você Um super mega bom dia, até o próximo Música Música Música